Já sabe, fala galera, bem-vindos ao Corbute Eats, hoje tem mais um desafio aqui no canal, meu nome é Ricardo Corbute e vai rolar uma comilança, estou aqui de novo no carro, estávamos caçando um restaurante para o Corbute Albuçar, não é qualquer restaurante que aguenta o Corbute, então viemos aqui, é o restaurante Bolonha, estamos aqui na frente, eu nunca vi nesse restaurante antes, estou chegando aqui de surpresa, não sei nem se eles vão deixar eu gravar, vou pedir vários pratos, eu vi que ali tem prato executivo por R$24,90, a partir de R$24,90 e eu estou com fome, vou pedir de tudo, vamos ver quais pratos eles têm, quantos pratos e vamos ver como que vai ser esse almoço. Então vamos para esse vídeo, mas antes, se você não quer esse canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue o meu Instagram e por que eu estou com fome! Galera, então cheguei aqui no restaurante, mudança de planos, porque os pratos executivos, o cardápio está sendo reformulado, então assim, o cardápio deles é gigante, e o que que eu vou fazer? Eu vi que eles têm pratos individuais e pratos família, que eles servem em duas pessoas, tem uma lasanha gigante e um parmegiana, partiu? O almoço do Corbute é sempre caro, vamos ver se é realmente tamanho família. Galera, cheguei, meu almoço está servido e olha só, eu acho que tem 5kg de comida aqui, porque temos uma lasanha bolonhesa que pesa 2kg, que eu consegui tirar a tara desse recipiente, esse aqui eu já não consegui, que era o único aqui, mas aparentemente é maior do que a lasanha, se tem 2kg aqui, 2,5kg, 4,5kg, tem mais 5kg de comida aqui. Então, almoço do Corbute, aqui no Bolonha, esse restaurante que o nome antes era Trou, ainda tem o Trou aqui, mas virou uma concessionária, eles estão em uma nova reformulação do restaurante, com comidas brasileiras, bebidas e muitas coisas no cardápio. E eu vim aqui pedir parmegiana de frango, pedi uma lasanha bolonhesa e os acompanhamentos, batata, arroz e quase farofa. Estou com fome e vou deixar na descrição do vídeo todas as informações para você achar o restaurante, fica aqui no Lago Norte, em Brasília. Beleza, vou fazer o seguinte, hoje eu vou tentar comer rápido, então eu vou já me servir com a lasanha, deixar a farofinha. Será que eu vou comer a farofa? Sempre esqueço. Vou cortar a lasanha e pegar um pedaço da lasanha. Beleza aqui, galera. Vamos começar o desafio aqui no Bolonha. Vou empurrar aqui, né, senão vocês não vão ver nada da minha comida, como aconteceu no último vídeo. Vamos começar, desafio do Bolonha, em 3, 2, 1, valendo. Caraca, é muito queijo, meu irmão. Top, que isso. O Carbo da Aptaba explica que a lasanha é feita toda aqui, artesanal. Olha aí, ó. Ah, está meio quente ainda. Ela está, tipo, cremosa, não sei se é a quantidade de queijo. Eu acho que a gente tem que comer direto o pirex. Vai me julgar? Não. Não? Não. Não é novidade. Nenhuma novidade até então. Vamos lá, um minuto. Está mais queijo. Essa é louca, é muito grande. O molho bolognese é, assim, automático. Você pede alguma coisa no molho bolognese, espirra na roupa. Dá vontade de qualquer comida, né? Está quente. Nossa senhora, bem, muito queijo. Caraca. Bom, então, a lasanha é R$ 79. Então, dois quilos de lasanha por R$ 79, acho que serve duas pessoas aqui, normais. Deixa eu colocar um pouco de arroz aqui. Vou usar esse molho aqui. Agora, turbinou a lasanha. Aposto que vai ter gente falando que não pode misturar arroz com lasanha. 4 minutos. A lasanha já foi. Caraca, dois quilos é dois quilos. Já senti. Nossa senhora, melhor o tamanho disso aqui. Olha. Esse é o parmigiana. Está vendo? Caraca, massa pesa, hein, velho? Massa e queijo. E olha o tanto de queijo que tem nesse aqui. Parmigiana é incrível. Esse gosto de parmigiana é... Fora de série. Esse parmigiana é de frango. E ele custa R$ 99. R$ 99. Quantas pessoas você acha que consegue comer esse aqui? Três pessoas. Três pessoas? Três pessoas. Ou eu? Diferente da lasanha, o parmigiana, ele dá bem mais trabalho comer. E eu sei disso porque eu gravei um vídeo com 5 quilos de parmigiana. Aqui é um desafio de queijo, basicamente. Caraca. Aqui, o tamanho do filé. Caraca. Eu vou jogar aqui dentro no bolho de desacompaio mensa depois. É muito queijo. Agora, mais um. 9 minutos e meio. Nossa, é bruxo. Não, irmão. Quando esperar de carne, tem aqui dentro. Eu acho que esse é o último que eu dar de carne. Agora, pra evitar esse molho aqui, vou jogar um pouco dos acompanhamentos. Arroz, um pouquinho de farofa. E batata. E agora, a gente faz aquela gororoba, aquela ragamassa, que o corbute tanto adora. Nossa, muita coisa ainda. Muito queijo ainda. Muito queijo ainda. Com a comida que eu coloco nela, não cabe toda. Ó. Galera. Galera. Quase acabando, galera. Parmigiana. É bruto, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o galera, o último pedaço 19 minutos e 49 segundos Sobrou a batatinha e a farofa Mas batata, né? Vocês já sabem Vocês sabem o que eu acho sobre batata Tomei um pouquinho aqui junto com o molho, estava tudo muito gostoso Essa combinação do parmegiano com arroz Meu irmão, fica muito gostoso Tinha muito queijo aqui, vários filés E estava tudo muito gostoso Tentei comer rápido aqui, fiz uma pequena bagunça A lasanha estava muito gostosa Ela era bolonhesa Também muito queijo, muita carne Top demais Então, o parmegiano foi 99 e a lasanha bolonhesa foi 79 E cada um vem com um acompanhamento, né? Arroz, batata e a farofa Então, venha conferir o restaurante, cara Muita comida boa Comida brasileira Melhor que tem Tá bom? Então, confira aí na descrição do vídeo Pra vocês acharem o restaurante E se você não quer esse canal Se inscreva aí Deixa o joinha Segue lá no Instagram E valeu! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri